A Célia, tudo bom? Célia, eu tomei um medicamento para dor e logo meu lábio inferior ficou inchado um lado. Fui ao médico logo em seguida e parei com esse medicamento. Mas a pergunta é, por que justamente esse pedacinho do meu corpo inchou? Olha Célia, é importante a gente deixar claro que aqui não é uma consulta médica, eu vou bater um papo com você, mas não entenda que eu estou falando diretamente para você. Eu estou só falando de informações gerais, você vai levar essas informações para o seu médico, seja com a gente ou com o seu médico assistente e ele vai então pegar essas informações e vai entender o que é bom, o que não é, o que seria adequado para você ou não. Mas é importante, você me falou sobre a questão só de um pedacinho do lábio inchado, porque o angedema, quando é um angedema causado não hereditário, um angedema não hereditário, não adquirido também, um angedema principalmente causado por processo alérgico, ele costuma enchar tudo, ele não encha só um pedaço, ele não é seletivo, ele costuma enchar o lado inferior, o superior, assim de uma forma simétrica e não assimétrica. O que está acontecendo com você é um inchaço, um edema simétrico. O edema simétrico, a gente tem que pensar na possibilidade de deficiência de uma substância, ou de aumento, deficiência não, de aumento de uma substância chamada bradicinina, que pode estar relacionada à deficiência de determinadas substâncias, principalmente substâncias do sistema complemento, e pode estar relacionada também com o uso de determinados remédios. Por exemplo, o captopril, enalapril, lisinopril, a própria losartana, mas é mais difícil, é mais difícil, é mais raro, mas é mais comum, captopril, lisinopril, enalapril, aonde eles estimulam a produção de bradicinina e faz com que o paciente então tenha esse edema por produção de bradicinina ele costuma ser mais, menos simétrico, costuma ser mais assimétrico. Entendeu? Então, temos que entender essa situação. Então, é importante, realmente, você ver se o uso desse anti-inflamatório não estimulou mais ainda a produção de bradicinina, que seria uma situação que poderia estar acontecendo no seu organismo, e você fez com que essa produção se exacerbasse e você tivesse então esse edema. Isso acontece também, agora é lógico que, depois de um determinado tempo, a mesma produção de bradicinina pode levar a uma simetria e inchar o rosto inteiro, tá bom? Ele começa sempre assimétrico, quando é um processo de angioedema alérgico, não seria assimétrico, seria simétrico, já pegaria tudo logo. Mas o angioedema por bradicinina, ele pode começar de forma assimétrica, mas depois que está muito grave, aí acaba pegando tudo, fecha a glote, faz um monte de problema. Muito bem, se for a deficiência de bradicinina, aí a gente fala muito sobre angioedema, depois eu vou pedir para o Daniel, Daniel, anota aí, Daniel, para você compartilhar a nossa playlist sobre angioedema, vai compartilhar na descrição. Você vai assistir a playlist sobre angioedema, você vai aprender muito. Aí eu não vou aqui entrar em detalhes, que eu já falei para Hamburgo, nesses vídeos, mas se for por deficiência de bradicinina, aí tem que pensar em angioedema hereditário, o angioedema hereditário adquirido, ou, perdão, angioedema hereditário quantitativo ou qualitativo, o angioedema adquirido, entendeu? Que é uma outra situação também, que pode ser causado por outros problemas, e o angioedema também idiopático por produção de bradicinina, ou seja, aquele angioedema que você não sabe a causa origem. E idiopático é onde você não sabe a causa origem. Tá bom? Pelo menos eu abri somente um pouquinho, né? Pega todas essas informações e leva para o seu médico assistente, ele vai então separar o joio do trigo, vai ver o que é importante para você e jogar fora aquilo que não seja. Tá bom? Porque aqui o objetivo não é substituir uma consulta médica, e sim melhorar o conhecimento geral da população, porque o conhecimento liberta, né? Então, pelo menos eu contribuo um pouquinho com as minhas informações. Porque acho que cada profissional de nível superior pudesse contribuir um pouquinho com as suas informações, né? Aquilo que ele conhece, certamente nós viveríamos num país muito melhor, apesar de não termos uma base educacional boa, né? Apesar de terem destruído a nossa educação, né? A educação do Anísio Teixeira, o famoso professor Anísio Teixeira, formador dos institutos de educação, que era até comunista, viu? Apesar de não concordar com o comunismo, mas era um excelente técnico de educação, né? Que, de certa forma, neutralizaram Anísio Teixeira e Anísio Teixeira morreu misteriosamente num acidente elevador em Copacabana, se não me engano, Panema de Blanc, que foi o grande pai da educação do Brasil, Anísio Teixeira, né? É uma pena. Então, nosso país é isso aí. Nosso país parece que tem uma coisa, uma corrente, né? Um principado, uma potestade que não deixa isso aqui evoluir, isso aqui se tornar uma grande potência, sabe? É algo que a gente precisa se autoanalizar. Obrigado, Célio. Um abraço. Desculpe aí pelo meu comentário, que não tem nada a ver com o vídeo. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.